Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Bom dia, Gi! É hora de acordar! Como assim, vovó? Ainda tá muito cedo. Ah, isso é ótimo! Eu preciso que você vá ao mercado comprar o nosso café da manhã. Tá, pode falar. Preste bem atenção. Você vai comprar pão, ovo e leite. Tudo bem? Gi! Acorda! Tá bom. Eu tenho que ir no mercado comprar o nosso café da manhã. E quais são os ingredientes? Giovanna! Eu preciso que você compre pão, ovo e leite. Tudo bem? Tá bem, vovó. Ei, mocinha! Não esqueça de escovar os dentes. Oi, Tia João! Eu vim comprar o meu café da manhã. Oi, Gi! Tudo bem? Pode falar. Olha, tá tudo fresquinho. Hum, que delícia! Eu vou querer... Pão! Ei, Gi! Que legal te ver cedo por aqui. Ah! Oi, Camila! Bom, já que você acordou cedo hoje, bora brincar juntas? É claro! Vai ser legal. Ei! E o... E o café da... Da... Amanhã. Ah! 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 Oh! Ah! Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar. Ai, a gente tá demorando muito Daqui a pouco vai ser a hora do almoço E a gente ainda nem tomou o café Ei, Camila Eu acabei de lembrar que eu tenho que comprar meu café da manhã Eu preciso ir Ai, tá bem Foi divertido brincar com você Beijinhos Oi, tio João Voltei pra comprar meu café da manhã Ah, que bom, né? E a princesinha vai querer o quê? Olha, eu tô com muita fome Eu vou querer... Ei, Gi Tá afim de brincar comigo? Brincar? Não Agora eu não posso, Raíssa Eu tô comprando meu café da manhã Ai, mas você é rapidinho Vamos lá, Gi Eu montei um circuito de gincana bem legal pra gente brincar Gi... Gi... Gincana? Oba! Eu amo, Gi... Gincana! Vamos! Ei! Epa, bom... E o café da manhã? E aí? 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 Aplausos O que é isso? Ai, quanta demora! Será que a Gi esqueceu que tinha que comprar o café da manhã? Raíssa, para tudo! O que foi, Gi? Eu tenho que comprar o café da manhã! A vovó tá me esperando! Só se for o café da manhã de amanhã, né? Já passou da hora do almoço! Ai, eu perdi a hora! Eu tenho que ir! Beijinhos! Tchau, né? Tio João! Agora é sério! Eu preciso comprar o meu café da manhã! Ai, até que fim, né, Gi? Então, pode falar! Vai querer comprar o quê? Eu vou querer comprar... É... Ah, por que será que eu não consigo lembrar o que a vovó pediu? Eu tenho que ir no mercado comprar o nosso café da manhã! E quais são os ingredientes? E quais são os ingredientes? Giovanna! Ai, não! Eu tava dormindo quando a vovó falou! Então, princesinha, vai querer levar o quê? Bom, eu acho que a vovó pediu... chocolate, biscoito e hambúrguer! É pra já! Vamos lá, então! É, vamos lá! É chocolate, né? Chocolate, biscoito e hambúrguer! Hum, tá fresquinho! Cheira, cheira! Hum! Aqui, ó! Tudo que você pediu! Obrigada, tio João! Beijinhos! Oi, vovó! Aqui tá o nosso café da manhã! Café da manhã? Já tá quase na hora da janta! Por onde você andou? Bom, eu fui comprar os ingredientes! Mas aí a Camila me chamou pra brincar! Depois a Raíssa me chamou pra brincar! E eu acabei perdendo a hora! Me desculpa, vovó! Pelo menos você trouxe os ingredientes certos! Ah, claro! Olha aqui! Hambúrguer! Oh, não! Chocolate! Oh, não! E biscoito! Oh, não! Eu não pedi nada disso, Gi! Eu pedi pão, ovo e leite! Ai, bem que eu percebi que eu tava esquecendo alguma coisa! Parece que você está com fome! Eu tô faminta! Você me promete que da próxima vez vai ter mais atenção! Você não pode ser tão distraída assim, Gi! Pode deixar! Eu vou prestar mais atenção nas coisas! Então... Já que está na hora da janta, que tal a gente sair para comer fora? Opa! Eu vou querer comer o restaurante inteiro! Ah, eu também vou querer uma sobremesa! Ah, não! Na verdade, eu vou querer cinco sobremesas! Puxou o Lucas! Ao infinito! E alê! Lucas Neto em... Um Natal muito atrapalhado! O Natal é uma data tão especial para a nossa família! Nada pode dar errado hoje! Nesse ano, o Natal de Lucas e Gi será entre amigos! Agora que vocês estão aqui, o nosso Natal vai ser perfeito! Feliz Natal pra quem sabe sonhar! Feliz Natal pra você! Mas pra essa família, todo Natal é uma grande confusão! A gente precisa salvar o Natal! E a gente precisa salvar a nossa família! Eu tenho um plano! É hora dos super-aventureiros entrarem em ação! Um, dois, três! Pois aventureiros! Eu sou o aventureiro azul! E eu tenho a coragem! Eu sou a aventureira vermelha! E eu tenho o amor! Super-aventureiros em ação! Tomem a gente! A gente não gosta de Natal, mas somos ladrões! Aonde vocês pensam que vão? Atacar! 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 Lucas Neto em Um Natal Muito Atrapalhado! Atenção, mamões e papais! Isso que vocês acabaram de assistir é o trailer do meu novo filme, Lucas Neto em Um Natal Muito Atrapalhado! E vocês podem assistir a esse meu novo filme hoje no NetNow! Lá no NetNow, vai ter a opção para comprar ou alugar o meu novo filme! O nome desse filme é Lucas Neto em Um Natal Muito Atrapalhado! E esse filme tem uma surpresa para vocês! Nesse filme vão ter três músicas novas, inéditas, que vocês nunca ouviram! Então, vocês já podem assistir a esse meu novo filme hoje no NetNow e na televisão! Lucas e Gi foram parar dentro da televisão! Na história desse filme, Lucas e Gi foram passar o Natal no sítio da Raíssa! Mas, dois ladrões resolveram roubar o sítio ao mesmo tempo! E agora, será que o Lucas e a Gi vão conseguir salvar o sítio e comemorar o Natal? Vocês vão descobrir quando vocês assistirem ao meu novo filme!